Já está gravando. Faz tanto tempo que tudo deixou de existir. Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor. Ele parece bem tarde na noite e me diz que voltou. Quem é? Sou eu. Quem é que você quer? Você. É tarde. Por quê? O que hoje sou eu que era quer pra você. Eu não sei o que você quer. Não esqueça o meu rosto. Já estou nesta casa. E sei o que eu morro. Eu não sei o que eu morro. Esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu corpo. Está me sentindo, força, ver. Não esqueça o que eu vivo. É tudo que eu falo. E não se sofreram. Esqueça de mim que ao final pra crescer você tem experiência. Fui procurar emoções, por isso parti. É busca de sensações que nunca senti. Ao descobrir que isso tudo é só para ter se me avoltei. Pois na verdade o que eu quero e preciso é somente você. Adeus. Adeus. Ajuda-me. Não quer mais falar. Pense em mim. Adeus. Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você. Agora, esqueça meus olhos, teu corpo, meu beijo e todo o meu mundo Está mentindo, posso ver Esqueça de mim, que eu tenho pra esquecer Você tem experiência Por esse fora, esqueça meu gosto, meu nome, esta casa e diga seu humor Não consigo compreender Esqueça meus olhos, teu corpo, meu beijo e todo o meu mundo Por esse fora, esqueça meu gosto, meu nome, esta casa e diga seu humor Está mentindo, posso ver Esqueça o meu som, o meu corpo, o meu beijo e todo o meu orgulho Esqueça o meu som, o meu som, o meu som 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 O meu som